Que a graça e a par do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Você já pensou que existiu um lugar tão perfeito em tudo que você possa imaginar? Um lugar onde não havia dor, nem miséria, nem tristeza? Um lugar onde o homem sequer chegou a derramar uma lágrima? Sim, esse lugar existiu e foi o paraíso, onde Deus colocou o homem. Deus entregou tudo isso para o homem e ele falhou, e entregou todo o seu domínio ao seu adversário. O ser humano não soube valorizar o que Deus lhe deu. Entregou facilmente ao diabo, quando não confiaram na integridade da palavra de Deus. Mas só que Deus nos ama tanto, que não nos deixaria perdidos, sem rumo, afastados dele. Não é essa a vontade de Deus. Lá em 2 Pedro 3,9 diz, Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem a um arrependimento. Deus quer você perto dele e dentro dos seus planos. Ele já havia preparado o caminho de volta. Você só precisa beber da boa fonte e vai desfrutar do tipo de vida que Deus reservou para você. Antes de existir, você estava nos pensamentos de Deus e sonhos dele também. Logo, ele não iria abandoná-lo de jeito nenhum. Ele tem muitos milagres reservados para você. Agora você deve dar a oportunidade de Deus comprovar a sua bondade na sua vida. Aqui no Salmo 36, no versículo 7, diz assim, Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Nem a enfermidade e o sofrimento, nem o medo, a condenação, a culpa ou a vergonha, são da vontade de Deus para você. Tudo isso porque o amor que Deus tem por você é incomparável. Você é um ser criado por natureza, do agrado todo poderoso, meu irmão. Ele ama você. Ele tem um plano traçado para a sua vida. Esse plano é perfeitamente bom, construtivo, realizador. Por causa de Jesus e o seu sangue derramado, você pode ter todos os seus pecados removidos, o seu passado apagado. Você pode ser justo, santo, na presença dele, sem culpa nenhuma. Você acredita nisso? Eu sei que isso é difícil, isso é uma coisa impossível. Mas o Senhor Jesus realizou tudo isso na cruz, realmente extraordinário. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37, diz que para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Todo caminho enganoso e atividade confusa não são mais para você, nem para a sua família. Parece que esperar um bom futuro é um desejo duvidoso, não é? Controverso, indiscutível. Mas não é. Deus preparou o melhor para você. O seu futuro vai ser melhor do que o teu passado em nome de Jesus. Vamos orar? Precioso Pai, obrigado porque o Senhor é muito bom. Te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora. liberta, Pai, ajuda a voltar para os seus caminhos, ajuda ela a se levantar, Senhor, e a viver dentro dos teus planos, porque eu sei que o Senhor a ama e não quer que ela se perca. O Senhor tem planos bons para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.